Seu amor não é religião Seu amor é como um sonho bom Seu amor é como o pôr do sol Em chamas, em chamas Seu amor é uma composição Seu amor é como um desenho Feito pelas mãos De uma criança E se eu parar por um segundo E respirar Vai ser você Que estará Com todo o amor do mundo Pra me mostrar O amanhecer Eu não sei o que fazer com ele O que fazer com essa informação Eu só quero guardá-lo Pra sempre Pra sempre E se eu parar Por um segundo E respirar Vai ser você Que estará Vai ser você Que estará Com todo o amor Pra me mostrar O amanhecer Pra sempre Sempre Pra sempre Que estará E se eu parar por um segundo E respirar vai ser você Que estará lá com todo o amor do mundo Pra me mostrar o amanhecer E se eu parar por um segundo E respirar vai ser você Que estará lá com todo o amor do mundo Pra me mostrar o amanhecer Seu amor não é religião